oi meus amores no vídeo de hoje eles vão mostrar pra vocês esse container que a gente compra bebida compra café que fica na cidade de gás e é um lugar que fica aberto 24 horas tem wi fi tem wi-fi as pessoas vêm aqui a piazada vem aqui e fiquem à vontade ó fica na rua mesmo tem os cafés aqui tem as bebidas chocolate repul eu vou comprar um red bull você coloca o dinheiro que pode pagar com cartão também o número 1 você coloca o número aqui aí ele vai dar a bebida oi 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 é todo certo ó pessoal comprei uma mulher bem gostoso que a fiazada venha em qualquer hora do dia e fica na rua Eu vou levar vocês lá no Schwarzensee agora Vamos dar uma voltinha E vocês vão conosco E vocês vão conosco Olha pessoal, aqui é a cidade de Sattainz E a gente vai indo lá no Schwarzensee Vou levar vocês conosco até lá Olha pessoal, aqui é um restaurante Fica na beira da rua Aí para o lado de cá É um laguinho Se chama Schwarzensee Olha O Marcos está aqui com as crianças Olha que lugar lindo Caminhar ao redor Sentar, fazer um lanche Oi? Oi! Olha que lugar maravilhoso O pessoal vem aqui Caminhar ao redor Ou pescar Olha gente, esse pessoal está pescando Muito lindo, né filho? Olha filho, olha que lindo Está cheio, né? Posso fazer uma foto de um dele? Pode, só mostrar o vídeo No vídeo para eles Que lugar lindo Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo A gente mostrou para vocês a cidade de Sattainz De gás Onde eu comprei o Red Bull De lá a gente veio para Sattainz E mostrei um pouco dos fatos E vou dizer para vocês Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Curte os nossos vídeos E um beijo no coração de vocês Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal